Olá pessoal do canal Tecnodia, no vídeo de hoje uma dica para você de como ativar o modo para te avisar se tiver algum acidente ou alguma outra coisa na rota para o Waze te avisar, então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso, lembrando que na descrição tem o link para você participar da promoção que está rolando aqui no canal de 200 reais no Pix, clique e participa, estou aqui com o aplicativo do Google Maps e para você ativar o modo para que seja avisado se tiver algum acidente, alguma questão de localização ou qualquer outra coisa, você vira aqui nessa opção no lado direito, nessa última opção aqui embaixo, ele vai adicionar um alerta de acidente, se você ativar o radar móvel, o lentidão ou obra, veículo parado, objeto na via, por exemplo aqui eu vou ativar de acidente, acionando batida ao mapa, se tiver algum acidente ele vai te mostrar para que você às vezes até desvira aquela rota para não ficar não ficar congestionado e perder tempo aí, beleza pessoal, beleza pessoal, gostou da dica, dá o like, se inscreve e não deixe participar da promoção aqui no canal, até a próxima